Ó, R$35,00, gente, já tô botando outro preço, ó. Esse item maravilhoso já são os lançamentos e as cores desse nosso verão. Olha que legal, bojo, tamanho do P até o 42, dependendo do modelinho, vai até o 48. Meus amores, quem ama body, sempre me pede, fabricante, eu trouxe pra você hoje. A loja chama ANG, é a marca ANG, bodys em poliamida. Estilos super atuais, na moda, inspirações em grandes marcas e você vai ter acesso com aquele preço pra poder revender. Loja pra quem precisa abrir a sua loja, tem um sonho, quer, amiga, abrir sua loja? É só você me seguir, ativa as notificações e bota ativar os sininhos também pra você receber todos os vídeos, tá bom? A gente vai falar desses bodys maravilhosos, o ano inteiro tem manga comprida, manga curta e também regatas, então aproveita pra você conhecer essa loja junto comigo. A loja chama ANG, anota esse cartão. Se você for daqui na loja, fala que viu Carhuama pra loja ficar super feliz, sabendo que você veio através aqui da indicação. Isso ajuda bastante a loja sempre chamar a gente pra gravar. Esse item maravilhoso já são os lançamentos e as cores desse nosso verão. Essa lindona que tá aqui é responsável pela marca, ela pensa super nas tampas, lançamentos, o que que vai produzir. O seu nome é Adriana? Adriana. Adriana, você pode chamar a Adriana no WhatsApp, ela também dá todo o atendimento aqui. A gente tem esses bodys maravilhosos e a gente vai mostrar já em poliamida pra você. R$28,00? Isso, são R$28,00 os de verão, tá? Olha que maravilhoso. Gente, o poliamida é aquele tecido igual de biquíni, olha que maravilhoso. Todos com bojo e é tamanho único que vai até o 42. Olha isso que legal. Eu amei esse aqui também que tá em alta, né? Esse é maravilhoso. Manga Brincisa, que é o tal do mula manca. Isso mesmo. Por que o povo fala mula manca, uai? É por causa que ele só tem uma lateral, né? Olha que legal. Bojo, tamanho do P até o 42, dependendo do modelinho, vai até o 48. Fechou? 44. 44 até o 44. Olha esse aqui também é outro estilo. Nesse modelinho aqui que vocês estão vendo, as estampas são, gente, infinitas estampas. Não repete estampa, vem sempre uma estampa diferente, modelos diferenciados, os cortes, a costura, o bojo. Olha o detalhe aqui, ó. Maravilhoso. Esse também é R$28,00. Gente, é preço quase que único. R$28,00 e R$35,00 os de manga longa. Ai, que fofo esse também. Olha só a qualidade do tecido, a costura, o acabamento das peças, todos com bojo. Aproveita porque bora e vende o ano inteiro, amiga. Precisa de peças diferenciadas? Olha lá aquelas cores super modernas. Tanto no branco, no nude, no rosê. Tá lindo demais essas cores, tá? Todos com bojo, alta tendência. Pra você a loja é muito bacana. Que horas que você abre, Adriana? A loja física a gente abre das 7h às 3h da tarde. Ó, das 7h às 3h. Olha que legal. Das 7h às 3h da tarde, tá bom? Então aproveita pra você comprar. De sábado também abre? Sim, das 7h às 1h. Esse aqui é R$38,00. É isso? R$35,00. Ah, é mais barato ainda. É. Ó, R$35,00, gente. Já tô botando outro preço, ó. É sinal de que eu venderia mais caro. Olha só eu botando o preço. R$35,00, amigas. Porque a peça é de qualidade mesmo, tá? Então aproveita. Escreve pra mim. Se você fosse comprar pra vender, quanto que você venderia? Eu vou amar saber também por quê. Ajuda você a pensar aí na sua possibilidade abrindo o campo da sua visão. Olha isso aqui, amiga. Por R$35,00 também. Não gostei dessa cor. Não tem problema. Tem o liso. Olha o vermelho que maravilhoso. As cores estão um sucesso. Tem preto, vermelho, rosa, pink. Olha esse nude. Olha as cores lá. Um mar de cor, tá? É estampas lisas, coloridas, florescente, rosinha. É uma mais linda que a outra. Você vai chamar a loja agora no WhatsApp. Vai pedir. O catálogo. E também entrar no Instagram e pegar as fotos pra você poder revender. Aproveita porque essas peças vão dar um tchan especial nos seus produtos, tá? Por quê? Põe uma calça jeans com esse bora maravilhoso. Fica sensacional. Olha as cores aqui, ó. Preta, nude, verdinha, florescente. Tem o mais claro, tem o mais escuro. São várias peças. Eu gosto bastante. Adoro mostrar essas peças. Esses tons de nude aqui, ó. Todos são as novidades também. Tom sobre tom. Você pode comprar essa tonalidade puxando e fazendo uma cartela de cor. Bem diferente. Olha esse outro modelo que legal que é de manga de ombro a ombro. E ela tem um detalhe aqui, ó. Como se fosse um... Uma aberturinha. 20... Quanto que é esse aqui? 25? Ela é 28. 28, tá, tá. Esses são 28. Tá bom? Então, precinho arrasador. Aproveita pra você escrever pra mim se você gosta desse tipo de bora, se você usaria, se você colocaria na tua loja pra vender os de manga comprida, porque vende o ano inteiro. Meia estação é muito legal. Eu amo bora e eu acho que fica super elegante. Vocês já me viram aí de bora. Eu gosto bastante. Principalmente de manga de princesinha. Esse aqui tá lindo, ó. É uma rasa. A gola de princesa também fica super bonita. Várias cores lindas pra você arrasar. Algum desses modelos as suas clientes vão amar, tá? É especialista, fábrica de bora pra você. Então, bora o ano inteiro aqui na ANG. Fala aqui, viu, com a Ruama pra você aproveitar pra entregar nos ônibus, amiga. É 10 pecinhas, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau.